Você acha que o dinheiro compra a felicidade, Cariane? Eu acho que o dinheiro compra três coisas que são bem importantes e que estão atreladas à felicidade. É o melhor. Você acha que o dinheiro compra a felicidade, Cariane? Eu acho que o dinheiro compra três coisas que são bem importantes e que estão atreladas à felicidade. Primeiro, segurança. segurança te traz paz e paz é um grande amigo da felicidade é tirar tua felicidade e tirar tua paz dinheiro realiza sonhos quem é um grande amigo também da felicidade realiza sonhos dinheiro compra a oportunidade de você ajudar as pessoas que você gosta quem tem um coração bom e ajuda pessoas que ela ama isso também traz felicidade então acho que o dinheiro ele traz coisas que são muito parentes próximos da felicidade agora a felicidade é um estado de espírito então eu acho que a palavra felicidade pra cada um é tão relativo por exemplo, eu sou feliz por ter uma vida regrada é meu, se você começar a me levar pra um monte de lugar e eu começar a perder as minhas regras da vida eu começo a ficar chateado porque eu fui criado assim então eu gosto de acordar no mesmo local fazer minha atividade física em jejum ir pra minha empresa assim, qual é a minha vida? eu acordo seis e meia da manhã faço meu cardio em casa termino de fazer meu cardio eu tomo meu café da manhã tomo banho vou pra fábrica chego na fábrica oito e meia da manhã mais ou menos saio da fábrica três e meia vou pro meu centro de gravações faço meu treino faço as gravações faço podcast chego em casa nove horas chego em casa de nove horas brinco com meus filhos quando for onze e meia mais ou menos meia noite tô indo dormir então isso me faz feliz quando eu saio disso pra um compromisso fora por exemplo eu fui dar uma palestra em Rondônia nesse final de semana eu e o Muzi nós ficamos três dias sem dormir três dias cara fizeram uma logística tão louca lá que eu saí por exemplo eu dormi quinta-feira à noite acordei seis e meia da manhã na sexta certo? o voo era às dez horas atrasou pra meia-noite e meia aí tinha conexão em Manaus cheguei quatro horas da manhã em em Rondônia cheguei cinco cinco e pouquinho cheguei quatro horas da manhã no aeroporto muito legal tinha um monte de gente esperando a gente no aeroporto tirou foto com todo mundo cheguei cinco e meia no hotel cheguei cinco e meia no hotel subi tomei banho me troquei desci pra tomar café aí eu falei assim pro Muzi falei Muzi vamos pedir pros outros palestrantes começarem vamos começar depois do meio dia a gente tá virado chegou o organizador ele falou assim só vocês são os palestrantes nossa aí eu entrei às oito saí às dez e meia não entrei não entrei às nove começou às nove saí às dez e meia fui pra um podcast saí à meio dia e meia o Muzi entrou lá ficamos virados em resumo o nosso voo de volta era de sábado pra domingo às três horas da manhã nossa meu Deus eu cheguei em casa meio dia e meia quando eu cheguei em casa meio dia e meia minha família tava na casa de praia eu tenho uma casa na praia aí eu catei o carro e ainda desci pra praia então isso me abala ah uma situação esporádica ok se você fizer disso no meu dia a dia eu já não sou um cara feliz você entendeu porque que eu ando estressado? é eu tô ligado a gente faz isso com o Thiago a gente bota ele um teca-teca é por isso é por isso que eu não tô me alimentando direito entendeu? não mas isso é verdade eu cara não tem não tem uma cara a agenda do Thiago tá bagunçado você fala mas você já pode ter uma agenda mais saudável do que você tem cara é só esqueci eu não de avisar vocês cara mas não é é que a gente é que a gente não faz a gente não faz mais isso mas prometem muita coisa e Thiago Negro vocês não fazem mais isso né a gente não faz mas cada segundo vem lá cobrar e agora o Rumo ao Bilhão agora o podcast mas isso é do lado eu nunca mais te mandei pra Manaus eu não vou acreditar no que você tá falando agora porque não faz sentido você sabe disso que você tá falando agora 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 que você tá falando agora